Olá meus amigos seguidores do canal Chuves no Sertão, tudo bom com vocês? Aqui é Magno Serafim trazendo de volta os registros das chuvas e agora iniciando os registros do mês de abril, do 1º de abril, as chuvas que caíram no Nordeste, vamos acompanhar. Olha aí pessoal, Seito Barrinha, município de Governador de Seposado, oeste do Rio Grande do Norte. Ali já tem um encobre ali, e aqui a água já está invadindo essa casa. Muita água, essa água vai descendo aí para o rio Apodi-Mossoró. Muita água aí indo para o rio Apodi-Mossoró. Uma enchente aqui. Município de Governador de Seposado. Bora galera, bora galera do grupo Saboeiro pelo Mundo. Olha aí a nossa barragem de Saboeiro, os caldeirões. Olha que coisa linda, os peixes pulando, olha. Olha, as comatãs pulando. Galera do grupo Saboeiro pelo Mundo, olha as comatãs pulando, olha. Trabalha de Saboeiro, um abraço, seu amigo Luciano da Langerie, cuida. Ô coisa boa, olha essa chuva aí, esse azul aí no céu. Hoje, 1º de abril de 2013, aqui em Piripiri, no estado do Piauí. É o azul, ó. O azul. O azul. O azul. O azul. O que é que a gente tá vendo aqui é água. Fechou tudo aqui, ó Muita chuva Amanhã uma chuva de raio, mas é quase cheio Tudo alagado aqui Ninguém sabe de onde é que sai Essa água aqui Ninguém vê nenhum fim Primeiro de abril de 2023 Passagem molhada Que liga Sítio Ilha ao sítio Espinho Em Limoeiro do Norte Começou Em Limoeiro do Norte Em Limoeiro do Norte Distrito de São Paulinho acopiado De 1º de Abril Muita chuva Muita chuva Graças a Deus Não é mentira não, viu pessoal De 1º de Abril é chuva mesmo É mentira não É mentira não Não é mentira não Só todo David Não é mentira não Sim $%&$%&$%&&%&%&%&%&%&%!!!! 20 horas e 3 minutos Zona Rural de Pendências Muita chuva pessoal Relâmpago Truvões Esse dia 1º de abril Muita água mesmo